Você selecionou determinados fatos para serem expostos de uma determinada maneira, mas o Meia Hora, muito flagrantemente, intervém na realidade com essas... justamente com duplo sentido, que às vezes é muito engraçado, às vezes é tremendamente de mau gosto, mas aí é uma questão, sabe, interminável. Então, é claro que é uma intervenção e é uma criação em cima disso, como, inclusive, ao longo do filme fica claro, como é que a gente vai colar, o que a gente vai fazer, não mais, né? Começa com a Luana mesmo, como é que eu vou resolver essa capa, porque é, o nosso negócio é a manchete, como é que vai ser uma manchete, que possa resumir isso daí. Ou seja, é todo um trabalho de produção que não dá para dizer assim, agora o problema é do público, né? É claro, é sempre, né? O discurso se produz nesse processo, né? Você falando e o outro ouvindo e o outro reenamorando aquilo. Mas não é assim, as pessoas aqui estão... Imagina se eu quis alguma coisa com a Amy, cheirou, bebeu, fumou e dançou, né? Uma coisa assim, ou o outro lá, sei lá, o Michael Jackson também, era preto, ficou branco, agora está cinza, alguma coisa assim. São coisas criativas, evidentemente, nesse problema aqui, né? É evidente que você está produzindo aquilo ali. E, para mim, a coisa fica mais grave, especificamente mais grave, quando se fala, não é nem pela morte das pessoas, a morte, ah, pessoas morreram, portanto, nós temos aqui um problema. E é morte de traficante, é morte de pessoas, enfim, num assalto, num conflito qualquer. O problema é como você cobre esse conflito, como você entende que esse drama social que nós vivemos cotidianamente, que é agora mesmo, né? Hoje, foi hoje, não foi ontem? Acho que foi hoje de manhã, né? A história aqui na Rua México, né? Do cara que ficou ferido com uma bala que teria vindo de um fuzil num dos morros de Santa Tereza, enfim. É um negócio assim, não dá para você ignorar esse drama social que não pode ser tratado de uma maneira tão banal e tão rasteira, assim, ah, os caras fugiram que nem baratas, e o outro chega e diz assim, ah, fugiram que nem baratas, já era como se fossem baratas, e baratas, o que você faz? Esmaga, né? O topicida é para insetizar ali, os caras são os vermes e tal. Então, quer dizer, essa reprodução desse discurso do senso comum a respeito do que seria a candidagem, né? Do que seria o crime e tudo mais, é claro que, né? Você não vai fazer uma pensada, como o próprio Humberto falou uma vez num trabalho que uma aluna nossa também desenvolveu a respeito do Meia Hora, né? Claro que não é um trato, é um caso de fazer uma pensada, e o filme tampouco se propõe a isso. Mas é o fato, é o caso de você, você jornalista, ter consciência do que significa você tratar desse universo. Para falar com um público que está acostumado a ver o crime, o bandido, o policial, etc., de uma maneira naturalizada, e começar a perceber que é a coisa mais complicada do que parece. E eu acho que é perfeitamente possível você fazer um jornalismo popular. Aliás, não tinha ainda, né? Na época, quando a gente fez a entrevista ali, embora o Extra já estivesse enveredando por esse caminho, eu não me lembrei também de comentar, e talvez nem tivesse sido aproveitado, porque não era esse o objetivo do filme. Mas se a gente pensar no jornal Extra, que não corre exatamente para o mesmo tipo de público, né? Porque o Meia Hora é esses crasso, assim e tal, e o Extra é um jornal popular, mas que voltado, ele concorre muito mais com o dia mesmo, atualmente, né? Que seria o dia, não vou dizer, o dia de antigamente, porque o dia de antigamente era muito esprevo que sai sangue. Mas há que se recordar que o Extra começou com o esprevo que sai sangue, quando ele começou logo no início. Me lembro, inclusive, claramente, do lançamento do Extra, os cartazes que eram pregados nas campas de jornal, era o Ratinho, com o jornal enrolado assim, como se fosse um corrente, e dizendo que vai, né, acabar... É, tipo assim, tudo que for sacanagem, não sei o quê, tal, corrupção, ele vai arrasar com aquilo e tal. Então, assim, e o Extra foi mudando com o tempo também. Talvez até pela entrada do Meia Hora, por essa mudança do dia que não deu certo, etc., enfim, o Extra foi mudando de enfoque, e hoje vocês veem cada abordagem a respeito, estritamente a respeito da questão social e da questão da violência, totalmente diferente, inclusive, do jornal de referência. E, não por acaso, eles ganharam a primeira página, no prêmio, não é só agora, né, o prêmio de primeira página com aquela capa do troco-oposte, né, que, quanto, noticiando o nichamento daquele cara lá no Maranhão, e mostrando, assim, a foto desse nichamento com a foto, com a reprodução de uma gradura do tempo da escravidão, né. Então, são 200 anos que nós percorremos com a mesma referência, no fim das contas, né. Então, eu acho que, assim, é um jornal popular, não é um jornal revolucionário, está longe disso, imagina, do Infoglobo não seria, um jornal que não tem nenhuma abordagem diferenciada, assim, quando se fala de política de economia, mas que no campo do crime, da segurança pública, da violência e tal, enfim, do questão dos direitos humanos, é um jornal que está abrindo um campo de abordagem que é absolutamente distinto do que a gente está acostumado e, sobretudo, com uma relevância maior ainda pelo fato de se voltar para esse público. Se fosse um público intelectualizado, até podia dizer assim, ah, não, mas essa pessoa já está acostumada a pensar assim, não, eles estão falando para essa gente. E eles estão recebendo muitas críticas, mas é só frequentar o Facebook para ver como eles levam o pau quando fazem alguma intervenção desse tipo, né, quando foi aquela história da morte do médico na Lagoa, como foi também antes, né, o garoto que foi amarrado, foi despido e amarrado lá no poste no Aderro Flamengo, levaram muitas críticas, uma parte dessas pessoas certamente composta de policiais, mas outra parte não, né, mas absorve o discurso policial. Enfim, é isso, eu gostei muito de ter podido participar, achei o filme realmente muito importante, muito importante que seja divulgado, principalmente para o pessoal da área de comunicação, mas não só, né, eu acho que como o Meia Hora tem esse apelo geral e que ultrapassa, quer dizer, que não é estrito de uma classe social, né, do pessoal mais pobre ou remediado e tal, mas enfim, ele ultrapassa esses níveis, né, então, portanto, é um filme que falará para todas essas pessoas também, né, eu acho que fala com clareza, pode falar perfeitamente também para os leitores típicos do Meia Hora, né, em princípio não iria ao cinema para ver um filme desse, mas que provavelmente poderão ver se o filme foi divulgado, né, para esse pessoal também, é isso. Vou só fazer um comentário com o Meia Hora, acho que é muito curioso, assim, porque nenhum deles se faz uma crítica de ser uma agência de publicidade que vem vendendo um projeto de jornal pronto, que é comprado e colocado nas bancas, quer dizer, não é um projeto de ser estado dentro da relação, é o INC de fóruns, uma agência de publicidade, provavelmente quem tem a conta, que vende esse produto e as pessoas aqui, de maneira nenhuma, acham que qualquer uma dessas questões pode trazer alguma celeão para o jornal, perfeitamente absorvido.